Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Papo de Pro a gente vai conversar sobre um assunto que tem surgido bastante aí na mídia, agora com essa pandemia, com essa quarentena. Depois que as aulas foram suspensas, as aulas presenciais foram suspensas, a modalidade de ensino começou a ser à distância, e isso para todos os segmentos da educação. E aí vieram os vários questionamentos que a gente já vem se fazendo durante essa quarentena toda, e a gente vê muito por aí o quê? Ah, agora a educação virou homeschooling. Ah, então agora é homeschooling, homeschooling, homeschooling. Eu já falei algumas vezes, inclusive aqui no canal, e já falei lá no Instagram também sobre isso. Eu sei que ninguém é obrigado a entender e a saber, por isso que eu trouxe esse vídeo, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é homeschooling, né? E será que está certo a gente chamar esse tipo de educação que a gente está tendo nesse momento de homeschooling? Então, a gente vê várias mães por aí compartilhando, ah, o homeschooling hoje foi difícil, ah, de novo no homeschooling. E aí, assim, isso pode trazer algumas conceituações erradas, alguns entendimentos errados, e eu acho legal a gente esclarecer um pouquinho disso. Óbvio, falando novamente, eu não estou aqui julgando quem fala, quem usa o termo, é aquilo. Às vezes a pessoa usa o termo por associar uma coisa à outra, mesmo que ela não tenha nada a ver, ou mesmo que não seja o real significado daquilo, ela usa, porque nós estamos em casa e estamos com aulas. Aulas em casa, homeschooling, escola em casa. Então, é normal se usar esse termo. Mas eu acho que é legal a gente entender um pouquinho o que é homeschooling. Bom, o homeschooling, ele é uma prática de ensino, que ela é feita de uma maneira diferenciada. Ela não é feita, ela não é uma educação escolar dentro de espaços escolares. Ela é uma educação feita fora do espaço escola. Essa é uma prática adotada por algumas famílias, principalmente em países do exterior. Alguns países essa prática, ela já é liberada, ela já é regulamentada, e algumas famílias optam por esse tipo de prática de ensino. Em outros países essa prática é proibida, essa prática ela é ilegal. E aqui no Brasil a gente não tem legislação sobre ela, eu já vou aprofundar um pouquinho sobre isso. Mas ela é uma prática de ensino, onde as famílias optam por não aderir à educação escolar. Então, a criança, ela não frequenta a escola nos anos de ensino. Ela tem uma educação, só que ela é feita de uma maneira diferente. E aí a gente se pergunta de que maneira é essa? A família, ela pode optar por ela ser a responsável pela educação da criança ou das crianças, né? Precisa ter um responsável. Então, a família pode se colocar como responsável. A família pode contratar professores particulares pra dar aula pras crianças. Ou existem algumas comunidades onde as famílias se juntam, e aí uma pessoa é responsável pelo ensino daquelas crianças, daquela comunidade. Enfim, vamos supor, tem uma rua que todos os vizinhos daquela rua, ou então alguns vizinhos daquela rua, não querem mandar os seus filhos pra escola. Então, eles se reúnem e aí, num certo tempo do dia, uma pessoa ali é responsável pela educação daquelas crianças. E aí, quando a pessoa, a família opta por esse tipo de prática de ensino, ela pode ou não seguir um conteúdo programático feito pelo governo, feito pelas escolas. Então, você pode pegar esse conteúdo e aplicá-lo, ou não. Ou você meio que cria sua metodologia de ensino, certo? Agora sim, o que a gente vai entender pra diferenciar o homeschooling desse momento que a gente tá vivendo de pandemia, de quarentena e de isolamento? Homeschooling, ele é uma opção da família, certo? Então, aí já tá a primeira diferença. Nenhuma família aqui optou por passar, por viver esse momento. Então, a gente já não considera como homeschooling porque não é uma opção da família. Um outro ponto que já diferencia o homeschooling do que a gente tá vivendo. O homeschooling, ele é praticado não só dentro de casa, certo? O homeschooling acontece através de passeios, através de descobertas no entorno, através de saídas culturais, através, enfim, de viagens, enfim, através de vários, vários e vários aspectos. E nesse momento, nós estamos obrigados a ficar trancafiados dentro das nossas casas. Então, a nossa possibilidade, ela é muito limitada. Isso não é homeschooling. O homeschooling, ele não é limitado. O homeschooling, ele é uma prática de liberdade. Então, você tem a liberdade de sair, de explorar, de ir na rua, de viajar, de passear, de ir em museu, né? Então, só diminuir o homeschooling, apenas estar em casa, recebendo orientações da escola e fazer as atividades, não é homeschooling, tá bom? O conceito, ele é muito maior do que isso. Bom, antes de eu entrar nos prós e contras, e eu queria muita opinião de vocês sobre isso, eu quero falar um pouquinho sobre a situação do homeschooling aqui no Brasil. Como eu disse, em alguns países é liberado, outros é proibido, como a Alemanha e a Suécia. E aqui no Brasil, a gente não tem uma regulamentação sobre isso. O que a gente tem é que é obrigatório que as famílias façam a matrícula de crianças a partir de 4 anos na educação básica. Então, crianças, a partir de 4 anos, obrigatoriamente precisam estar nas escolas, certo? As famílias são obrigadas a matricular essas crianças. Então, se ela opta por o homeschooling, ela não está matriculando a criança numa escola. Então, ela pode sim sofrer as penalidades da lei. Aí, a família opta por isso. Ela precisa pedir uma liberação judicial pra que isso aconteça. Mas não é certo que ela vai conseguir essa liberação. Não é certeza que ela vai conseguir. E caso ela consiga, ela vai ter que apresentar um plano de atividades, um plano de ensino. Enfim, ela vai ter que apresentar uma série de conteúdos pra provar que ela vai garantir a aprendizagem da criança nesse momento que ela não vai estar na escola. Nesse período que a família vai optar por não colocar a criança na escola. Então, ela tem que comprovar que aquela criança vai ter a sua aprendizagem garantida. É óbvio, é a partir de vivência, é a partir de experiências. Mas a criança também precisa ter os conteúdos, dependendo da sua faixa etária. Então, a criança precisa adquirir conhecimento. Então, a família precisa comprovar isso. Mas aqui no Brasil ainda não é algo legalizado. Isso já está tramitando desde o novo governo. Já é algo que já está pra ser discutido. Porém, ainda não foi nada legalizado, nada decidido. Dentro dessa discussão, está que se for liberado, além das famílias apresentarem uma pauta, algum plano de ação, de atividades, será cobrada uma taxa dessas famílias, periodicamente, e haverá fiscalização. Então, essa taxa é justamente pra que essa fiscalização aconteça. Então, essas famílias vão ser fiscalizadas do seu trabalho. Mas isso está tudo no plano ainda, né? Não tem nada de legal. Está tudo ainda no plano das ideias. Bom, a busca pela regulamentação da educação domiciliar, ela já vem lá desde 2000, 2001. Então, já é um projeto que tramita há anos e ainda não se tem uma aprovação. As últimas discussões sobre isso falam que não se deve ter um homeschooling, uma educação domiciliar, enquanto não existe uma legislação. Então, ela não deve ser liberada enquanto não existe uma regulamentação pra ela. Enfim, gente, isso ainda provavelmente vai dar pano pra manga. Isso estava já nas listas do atual governo. Mas, com o nosso atual momento, a gente não sabe como é que vai ser. Mas, enfim, tem todo esse contexto, tá? Pra trazer um pouco da história do homeschooling. A gente tem ainda muito o que se discutir sobre isso. E hoje ele está virando um pouco de pauta, porque muitas famílias estão optando por esse tipo de ensino. Muitas famílias já não querem mais mandar os filhos pra escola. E isso devido a vários fatores. Então, vocês podem me ajudar a listar motivos pelos quais vocês não gostariam de mandar os seus filhos pra escola. Mas existe a questão do bullying. Existe a questão da não aceitação da proposta das escolas. Ou então as famílias estão desacreditadas da escola. Existem alguns motivos pra isso, né? Existem algumas famílias que têm uma concepção de aprendizagem que ela é vivida e experienciada pelo mundo, não na instituição escolar. Enfim, existem vários motivos. Vocês podem procurar aí na internet famílias que optam por essa prática de ensino. E aí vocês vão entender um pouco da opção delas. Mas, assim, basicamente é isso. As famílias hoje não acreditam mais nos modelos da escola. Sabem que a educação está cada vez mais sucateada, cada vez mais vulnerável. E aí optam por retirar as crianças. Ou então crianças que sofrem bullying, crianças que têm algum histórico assim. E a família prefere ser a responsável pela educação daquela criança. E aí a gente pode entrar um pouco nos prós e contras. Que também cabe muita discussão. Quando a gente fala de educação, de ensino, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a educação, ela faz parte, talvez, praticamente a vida toda de um ser humano. E ela deve ser feita com comprometimento e com validação. Com qualidade, não dizendo que famílias não têm capacidade. Mas, entendam, a educação, ela é algo sério. Ela precisa de estudo. Ela precisa de aprimoramento. Ela precisa de uma infinidade de coisas que, ao longo dos anos, vem sendo estudada, vem sendo descoberta. Então, existem pessoas que se formam para isso. Existem pessoas que estudam e se entregam para isso. Então, ninguém melhor do que o educador para saber como transmitir esse conhecimento. Então, a gente já começa por esse ponto. Que a educação formal e escolar, ela é necessária para o desenvolvimento da criança. E do jovem, do ser humano. E aí, a gente entra na questão de socialização, né? A questão do convívio do ambiente escolar, da rotina de um ambiente escolar, de tudo que acontece dentro do ambiente escolar que não acontece em outro ambiente. A gente sabe que o dever de educar também é dever da família. A gente sabe que família, escola e Estado caminham juntos nessa responsabilidade. E é uma responsabilidade séria. Então, a família, ela pode e deve complementar a ação da escola, assim como a escola complementa a ação da família. Então, as duas precisam caminhar juntas. As escolas proporcionam e oferecem esse ensino. E as famílias complementam com as suas experiências e vivências também. Mas a gente não pode desconsiderar a escola como parte do processo de desenvolvimento e aprendizagem do ser humano. Então, assim, gente, eu não quero nem entrar muito nessa questão de criticar, de discutir sobre isso. Eu quero trazer essa discussão. Eu quero que vocês me apontem o que vocês acham de prós e contras do homeschooling. Mas, basicamente, é isso. Talvez, se ela for uma prática regulamentada, ela vire uma modalidade de ensino. Mas também precisa ser muito bem pensada, muito bem articulada, muito bem fiscalizada. Assim como a educação precisa ser, educação escolar. Mas eu queria trazer um pouco dessa discussão para vocês e tentar explicar um pouco sobre esse conceito de homeschooling. E aí, a próxima vez que vocês escutarem alguém falar sobre isso, vocês podem argumentar, obviamente, com respeito com a educação, que é uma prática diferente. Não é a mesma coisa que a gente está vivendo aqui agora. Porque aqui, na verdade, nós continuamos com práticas escolares. As escolas continuam dando o suporte, a base das aulas. Nosso papel, às vezes, de família está tão confuso que esse é um papo até para um outro vídeo. Mas o que a gente vive nesse momento não é homeschooling, não é uma prática de escolha das famílias. É de sair do espaço escolar e ministrar conteúdos, enfim, participar do processo de aprendizagem de uma maneira diferente da escolar. Homeschooling é isso. Homeschooling é uma opção. Então, vamos ver o andar da carruagem. Se até com essa pandemia, talvez muitas coisas vão ser revistas, como o trabalho em home office de muitas empresas. A questão do ensino à distância talvez seja algo que seja super valorizado para algumas etapas. E quem sabe o homeschooling, depois de tudo isso, essa prática seja regulamentada, vire uma modalidade de ensino. Mas, enfim, a gente tem que ver se cabe para a nossa realidade ou não. Porque não é só não mandar a criança para a escola. É uma série de outras coisas. Ou você se torna responsável por algo muito importante na vida da criança. Que é aquilo que nós, professores, estudamos muitos e muitos e muitos anos. E a gente continua se aperfeiçoando para poder exercer a nossa profissão da melhor forma possível. Certo, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui opiniões de vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E ativar as notificações para você receber todos os vídeos. Tá bom? Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.